Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 25 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a intensidade dos ataques russos em toda a linha de frente de fato caiu bastante. A previsão feita pelo Instituto do Estudo da Guerra de que os russos estavam chegando no máximo de operações, num cume, e já começariam a diminuir a quantidade de ataques parece verdadeira. No final das contas, os russos falharam na sua grande ofensiva que tinham planejado para o inverno, e tudo indica que estão se preparando para assumirem posições defensivas a partir daqui. Em Barmut, especificamente, parece que está confirmada a intenção do exército ucraniano de fazer uma contra-ofensiva ali naquela região. Não estamos falando da grande contra-ofensiva ucraniana, que deve acontecer em algum momento ao longo do tempo, mas sim de uma contra-ofensiva ali na região de Barmut, com o objetivo de efetivamente separar as tropas do grupo Wagner do restante das tropas russas, e com isso, recetar boa parte do avanço russo ali naquela região. O Prigogin, inclusive, continua reclamando muito da falta de apoio do exército russo, ele tem falado dessa contra-ofensiva ucraniana há algum tempo já, e ninguém leva a sério, não consegue receber mais reforços, nem munição, ele está ameaçando agora simplesmente abandonar totalmente a luta ali na Ucrânia. E surgiram mais reclamações de soldados russos por serem usados como bucha de canhão em vários locais da frente, e ao mesmo tempo surgiu a informação sobre o Batalhão dos Ricos lá da Rússia. Parece que eles deram um jeito para aquele pessoal filho de político importante, filho de magnata, filho de artista conhecido, que não conseguiu fugir da Rússia a tempo de evitar a mobilização, a Rússia criou um Batalhão dos Riquinhos, que fica, adivinha, na retaguarda, né? É lógico, não vai para a linha de frente. Enfim, outra boa notícia, a Rússia se comprometeu a devolver mais 56 crianças ucranianas sequestradas de forma ilegítima, né? Vocês lembram, já devolveram 17 ontem, ou agora estão prometendo mais 56. Excelente notícia, parece que o mandado de prisão, de fato, fez efeito. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, Essas notícias foram sugeridas por Peter e o Alexander Dugin Gordo, Pamonhas de Piracicaba, Pamonhas Fresquinhas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente, deixa eu fazer uma errata do meu vídeo de ontem. Ontem eu falei que haviam duas instalações militares, duas fábricas grandes russas, que prestavam serviço para o exército russo, que teriam pegado fogo, mas eu me enganei. Eu entendi errado porque deram a notícia com dois nomes diferentes, Yaroslav e Aramil, e deram nomes diferentes para os dois casos, então eu achei que fossem duas coisas diferentes, mas não, é a mesma fábrica. Aramil é o nome da cidade, e Yaroslav é o nome da região onde está a cidade. Então, de fato, houve um incêndio, um incêndio muito grande, mas foi um incêndio só, e é inclusive numa fábrica que produz motores diesel e também motores para os sistemas de mísseis nucleares Topol-M, um sistema lançador de mísseis nucleares, né? Então, é sim um incêndio grande, um mar enorme de uma fábrica militar, mas é só uma, ontem eu achei que fossem duas. Bom, feita essa correção, vamos falar que teve mais incêndio na Rússia de ontem para hoje, né? Realmente as coisas lá pegam muito fogo. E aqui foi em Moscou, uma subestação elétrica no centro de Moscou, perto de um prédio aí, um prédio novo, né? Um prédio moderno, pegou fogo lá na subestação, e também teve aqui em Rostov um armazém de celulose, de produtos de celulose, que pegou fogo também ali na região, né? Então teve mais dois incêndios aqui. Realmente é muito comum esse negócio de incêndio na Rússia. Bom, além disso, teve uma outra coisa ontem à noite que foi uma explosão reportada aqui em Sevastopol, tá? Tem um símbolo aqui. A gente não tem imagens dessa explosão, parece que foi uma explosão muito grande. Segundo o pessoal estava comentando nos bloggers russos ali da região, o pessoal estava falando sobre isso, né? Uma explosão na área de Omega Bay, e muito alto o barulho, as janelas estavam tremendo, ou seja, houve mesmo uma explosão por ali. O que que exatamente foi? Não dá pra saber. Repara que foi na Baía de Ômega, né? Ou seja, uma dessas baías aqui embaixo não foi na Baía de Sevastopol, que é a principal lá na região, né? De qualquer forma, a gente não sabe o que que houve. O que a gente tem de informação só é que houve essa explosão. Pode ter sido outro ataque ucraniano? Não sei. Não falaram nada hoje, mas teve essa explosão ali, né? E hoje cedo, isso aconteceu ontem à noite, hoje cedo um avião da inteligência britânica fez um voo de monitoração bem próximo aqui da Crimeia, bem próximo de Sevastopol, escoltado por dois jatos britânicos, né? Então, fez um voo de reconhecimento e coisa e tal, a gente não sabe exatamente qual é o propósito disso. Os russos estão muito chateados com isso daí, estão dizendo que a OTAN está ameaçando a Rússia e coisa e tal. Aquelas papagaiadas que Rousseff fala mesmo, né? Mas enfim, não teve nenhuma mudança nisso daqui. De fato, a OTAN de tempos em tempos faz voos de monitoramento ali no Mar Negro. O Mar Negro é espaço aéreo internacional, então não tem nada de errado com isso, né? E, bom, a coisa mais tocante que aconteceu ontem é justamente o decréscimo do número de tentativas de avanço russas, né? A gente vem aqui, isso aqui é o repórter do Igor Girkin desde o dia 1º de março. E você repara que estava na faixa de 170, aqui dia 2 foi menos, um pouco, 85, 150, 130, 140, 100, 100. E aí você repara que começa a cair, cair 114, 83, 79, 59 ontem. Ou seja, aquilo que o Instituto para Estudo da Guerra falou algumas semanas atrás já, né? Alguns dias atrás, que justamente a visão de que as tropas russas chegaram no limite, elas não conseguem mais continuar a ofensiva, parece ser verdadeiro, né? E tem uma série de outras informações que corroboram isso daí, né? A Bloomberg fez um repórter falando sobre isso também, dizendo que justamente a visão que eles têm é que a Federação Russa abandonou a grande ofensiva que eles tinham planejado, ou melhor, eles tentaram fazer a grande ofensiva, né? A gente viu isso durante o inverno. E eu cheguei a falar para vocês, não, o que a gente está vendo é a grande ofensiva já. É que eles não conseguiram avançar muita coisa. Eles tentaram aqui no Sul, vocês lembram? Não conseguiram avançar nada. Tentaram em Vuledar, não conseguiram avançar nada. Tentaram avançar aqui próximo a Kupiansk. Chegaram a tomar alguns vilarejos aqui, eles avançaram um pouquinho aqui em Kupiansk, mas nada significativo, andaram poucos metros aqui. Também mais aqui perto de Creminar, a gente viu essa área toda ser, os russos avançarem aqui nessa direção. Tudo bem que depois os ucranianos empurraram eles de volta, mas os russos chegaram a avançar aqui em Creminar. Chegaram a chegar próximo a Zarichne e a outras cidades aqui, Troisque, né? Enfim, essa foi a grande ofensiva russa. Eles tentaram fazer, é que eles não conseguiram, né? Então, parece que agora a ideia é que justamente eles vão focar em segurar a contra-ofensiva da Ucrânia e estão planejando chamar mais 400 mil mobilizados lá na Rússia. imagina-se que eles estão preparando isso justamente já visando uma outra possível ofensiva futura ou então meramente suprir o que foi perdido nessa tentativa de avanço, né? Então, parece que a Rússia realmente não conseguiu avançar e já está desistindo disso. Bom, isso aqui é uma visão de um carro da guarda de fronteira ucraniana que são as tropas que estão defendendo o Barmut nesse instante, né? Então, isso mostra ele chegando lá em Barmut com... o som é importante aqui. Deixa eu botar o som. Parabéns! Os caras tendo que acelerar ali porque estavam sendo bombardeados, né, e realmente emocionante a coisa. O pessoal parece que tá com a moral elevada lá, muito bom. Enfim, pra dar uma situação aí da coisa, é bom quando tem esses vídeos que não tem corpos aparecendo, né, que dá pra gente mostrar sem problemas aqui, né, a maior parte dos vídeos acaba que não dá pra mostrar. Bom, o Barmut Dimon, que é um combatente ucraniano que está lá em Barmut, ele tá dizendo que as tropas russas estão já se exaurindo gradualmente, tudo que era nosso continua nosso e os assaltos russos nas bordas da cidade falharam, a luta por Kromov, que terminou em nosso favor, e também por Ivanovski, da mesma forma nós continuamos. Tudo sob controle aqui. E o que ele tá dizendo aqui é justamente aqui em Barmut, Romov é essa cidadezinha aqui, que era justamente, a gente falou sobre isso outro dia, os russos tentaram avançar aqui pra interromper a O-0506, mas os ucranianos conseguiram repelir eles, né, trazer bem pra trás aqui nessa região, então continuam usando essa estrada e também essa outra estrada aqui. Ele falou também sobre Ivanovski, que é essa cidadezinha aqui, que também a batalha terminou favorável aos ucranianos, né. A situação em Barmut não tá tranquila, né, continua o ponto mais preocupante, justamente esse avanço russo aqui ao sul da cidade, eles conseguiram realmente botar o pé nessa região aqui, o que certamente dificulta a manutenção dos ucranianos nessa parte sul da cidade aqui, mas tudo caminha para... Acho que os ucranianos não vão realmente entregar Barmut, pelo que a gente tá vendo, ficou-se muito na dúvida se eles entregariam ou não entregariam, parece que não vão entregar, os russos não estão conseguindo concluir isso daí, chegaram perto de isolar Barmut, mas não vão conseguir, né. Mais uma mensagem aqui, nesse mesmo sentido, né, de um outro militar, falando que várias fontes ao mesmo tempo estão dizendo que as pessoas lá em Barmut e a inteligência dos países ocidentais dizem que as tropas estão exauridas em Barmut, as tropas russas, né, e a intensidade do ataque caiu sensivelmente, a logística das forças armadas ucranianas não foram cortadas e a cidade não está preparada para se render. Ou seja, parece que agora, nesse momento, o pessoal já chegou à conclusão de que não vão entregar Barmut mesmo, né. E não são apenas fontes ucranianas. O Argonzo, que é um correspondente de guerra russo, né, ele deixou uma mensagem aqui dizendo que, é, olha só, parece que a atividade do grupo Wagner diminuiu ali em Barmut, eles parecem que realmente não conseguem avançar mais, né. Isso aqui ele tava colocando lá no contexto dele sobre a guerra, né. Ou seja, tanto o pessoal ucraniano quanto o pessoal russo concorda que diminuiu o esforço ali na região de Barmut. E o comandante das forças armadas ucranianas falou que, graças aos esforços titânicos das forças de defesa, a situação em Barmut foi estabilizada. E Barmut é da Ucrânia, a vitória está vindo. Agora, o mais engraçado é o Noel, que ele faz reporte de guerra também na região de Barmut, ele tá por lá, e ele diz que eu não posso ser tão claro sobre a fronte. As coisas estão acontecendo em Barmut, não em favor da Rússia. O fronte nesse momento tá estabilizado, e as tropas russas estão com pouco equipamento armado. Sem especificar um frame de tempo, né, sem especificar um momento específico, está vindo aí. Vamos mandar mais detalhes de atualização amanhã, né. E ele falou isso várias vezes na thread dele, o Noel, dizendo que, não, galera, só não posso falar. Me pediram silêncio sobre isso, mas está pra acontecer alguma coisa lá em Barmut, e não é em favor dos russos, né. O que ele está implicando nisso daqui é justamente que seria um contra-ataque ucraniano ali, né. Contra-ofensiva normalmente é o nome que se dá quando é uma operação mais ampla, que visa uma área maior. Ali em Barmut é um meio termo, né, porque também não seria só um contra-ataque, um contra-ataque é uma coisa menorzinha. Fizeram contra-ataques pra retomar aqui Romov, fizeram contra-ataques aqui em Vanivski pra retomar esse negócio. Agora, o que se diz é que há um planejamento ucraniano de fazer um grande círculo aqui, isolar essas tropas russas nessa região. As tropas estão esticadas, a linha de frente está enorme, então as tropas russas aqui do grupo Wagner, elas estão com pouca capacidade de manter a linha de frente, e neste momento, se os ucranianos atacarem, a chance de sucesso é grande. Vão fazer isso? Não vão fazer isso? Até onde vai esse cerco, as tropas do Wagner? Vão partir aqui de Bilorohivka, né, essa cidadezinha aqui, Vesele e coisa e tal. Yakovlivka foi o grande início dessa ofensiva do grupo Wagner aqui na região, né. Essa área toda aqui estava nas mãos dos ucranianos, até que os russos tomaram Yakovlivka, e depois que eles tomaram Yakovlivka, eles conseguiram atingir o flanco ucraniano aqui em Soledar, tomaram o Soledar, e aí a partir daí foi só um dominó atrás do outro chegando aqui. E a mesma coisa aqui no sul, os ucranianos, os russos fizeram a partir de Osarianivka, né. Então, da mesma forma, toda essa parte aqui que foi tomada pelos russos começou... Ah, eles tomaram a Osarianivka, com a Osarianivka eles atingiram o flanco ucraniano em Curdiumivka, tomaram a Curdiumivka, e assim foram até pegar toda essa área aqui, né. Pode ser que os ucranianos façam a exata mesma coisa, né. Entrem por aqui, tomem Yakovlivka, e repassam os passos dos russos nessa região. Ou talvez seja uma coisa mais consolidada aqui dentro, só nessa região aqui, talvez. Enfim, não sabemos o que é, mas o pessoal está justamente implicando que existe uma ação que eles não podem falar ainda, porque deve estar acontecendo, e que seria uma coisa positiva para os ucranianos ali na região, né. Vamos aguardar. O Zelensky deixou claro que ainda a Ucrânia não tem capacidade de lançar uma ofensiva. Segundo ele, está esperando a entrega dos tanques, artilharia e os foguetes americanos MLRS, né. Então, ou seja, ainda está no aguardo. Ele está falando isso para tentar acalmar o pessoal, porque como a gente viu ontem, inclusive no vídeo, o Prigogin está falando que não, que a contra-ofensiva ucraniana vai ser logo no início de abril e coisa e tal. E eu também acho que não vai ser no início de abril, deve ser mais para frente, da segunda metade de abril, eu acho o mais provável, meados de abril, mas já tem gente falando em maio, junho, enfim, vamos ver, né. Certamente vale a pena esperar os tanques para essa grande ofensiva ucraniana. Agora, isso não é impedimento para uma ofensiva localizada ali em Barmut, né. Ali a coisa é diferente, talvez ele já tenha equipamento suficiente para isso. E o Prigogin, ontem a gente falou sobre o Prigogin, que está dizendo que iria diminuir a presença lá na Ucrânia e aumentar a presença na África, né. Mas, na verdade, parece que a ameaça que ele fez para os russos é muito maior do que essa. A ameaça que ele fez é justamente de abandonar totalmente a Ucrânia e mandar todo mundo para a África, justamente porque não está tendo apoio do comando do exército russo, né. E é aquele negócio, parece que realmente o que aconteceu ali foi uma briga de egos, né. Com o Prigogin sendo a única parte do exército russo, das forças russas, que conseguiram avançar nos últimos dias, nos últimos meses, ele acabou ganhando uma notoriedade muito grande e, no final das contas, começou a ficar uma briga de egos lá com o próprio exército russo, né. Enfim, talvez o exército russo queira exatamente isso, que o grupo Wagner saia dali e, né, deixa essa guerra. Talvez esse seja realmente o momento ideal para os ucranianos, no final das contas, já que está tendo essa briga toda entre o exército russo e o grupo Wagner, né, seria o momento ideal para resolver esse problema. Afinal, fica esse dilema se o grupo Wagner vai para a África, fica na Ucrânia e coisa e tal. Os ucranianos fazem o contra-ataque ali, pegam as tropas do Wagner toda, destroem elas todas. Pronto, acabou o dilema. Não tem mais dilema de saber se fica, se vai. Já foi todo mundo. Resolvido o problema. Bom, o Kodakovsky é um blogger militar russo, né, e faz parte também do exército russo, do batalhão Vostok. Ele está falando aqui que o inimigo, no caso, os ucranianos, estão ficando mais ativos. O número de tiros de artilharia, né, de rounds de artilharia, aumentou dezenas de vezes, né. Segundo, eles estão dizendo aqui, por que os ucranianos estão atirando mais, estão fazendo mais tiros de artilharia, simplesmente porque eles têm mais munição neste momento. E com os russos acontece a mesma coisa, quando eles têm mais munição eles usam, quando têm menos, usam menos, né. Adicionalmente, os ataques com drones aumentaram, né. A técnica de soltar pequenas granadas, isso realmente gerou um grande problema, e agora eles estão usando mecanismos mais avançados. Eles atacam em grupos com muitos drones, vários drones ao mesmo tempo, para agir como um disfarce, né. Então, porque os russos têm, os ucranianos têm também, aquelas armas para derrubar drone, né. Aquela arma que manda um pulso magnético, eletromagnético, e derruba o drone. Mas é aquele negócio, isso demora tempo, né. E se vem um monte de drone, você vai tentar um deles, vai derrubar um deles, mas de repente os outros conseguem chegar. Enfim, parece que estão usando esse tipo de tática lá também, para incomodar mais ainda os russos, né. Essa tática de você jogar granada na trincheira e coisa e tal, não é que cause uma enorme perda para os russos, porque são poucas pessoas que acabam atingidas nisso daí, mas a verdade é que isso se torna um pesadelo para os soldados russos, né. O pessoal não consegue ficar tranquilo na trincheira, porque o tempo todo tem drone em cima, querendo jogar granada, querendo jogar explosivo. É sempre, é muito mais o impacto psicológico da coisa. O soldado não se sente seguro na trincheira, né. Bom, a gente falou sobre Barmut, que está praticamente parado, mas também em Ave Dívica, a situação ficou estabilizada, né. Em Ave Dívica, a gente chegou a falar alguns dias atrás. Em Ave Dívica, como a gente já falou no último vídeo, esse mapa aqui está exagerado, esses avanços vermelhos aqui, mas o fato é que os russos chegaram a tomar a Krasnon Rorívica, Veseli e Kamianca, mas essa outra área aqui não conseguiram avançar tanta coisa assim, não. Avançaram um pouco ao norte aqui de Optine, nessa região aqui de floresta, mais aqui um pouco ao norte. De qualquer forma, está muito longe de fechar o cerco aqui em Ave Dívica, e a informação que a gente tem é que a situação se estabilizou por lá também, né. Vamos dar uma olhada aqui no resto da linha de frente, na thread aqui do Defmon, e ele fala aqui sobre tentativas russas de avanço em Gryanikivka, e também aqui ao lado em Bielororivka, Kriminar, aqui na floresta. Enfim, aqueles lugares que os russos tentam avançar de tempos em tempos e não conseguem, né. Esse vídeo aqui é um vídeo muito bacana de ver, tá. Infelizmente, o iniciozinho dele dá pra gente ver. Eles mostram aqui um ataque russo a trincheiras ucranianas, então tem aqui um monte de soldado russo. Aqui são as trincheiras ucranianas, eles estão chegando por aqui, pra tentar tomar a trincheira ucraniana. E a partir daqui eu não posso mostrar mais, tem uma luta muito feroz e morrem todos os russos. Os ucranianos, tanto na trincheira quanto com artilharia, destroem todo mundo ali, né. E isso aconteceu em Verho-Kamiansk, que é essa região aqui, mais ao norte de Barmut, né. Verho-Kamiansk. É uma região que os russos têm tentado avançar também há muito tempo, mas não conseguem avançar por aqui, né. Nessa região aqui de Bilorohivka. Ele fala sobre as tentativas de avanço russas aqui, que não conseguiram. Inclusive, ele fala hoje sobre aquilo que a gente já falou há dois dias atrás, que os russos tentaram avançar para Romov e os ucranianos expulsaram eles de lá com muita força, né. Destruíram o pessoal ali. E a Vidivka também. Nenhuma novidade. Os russos tentaram avançar em um monte de lugares, mas não conseguiram avançar. Por fim, ele mostra aqui o quanto que os russos dizem ter destruído de armas americanas. Então, segundo os russos, eles já destruíram 50 Raymars, o que é curioso, porque a Ucrânia só tem 20. Então, os russos teriam destruído 250% dos Raymars presentes na Ucrânia. E M777 também teriam destruído 164 dos 153 obuses 777 que a Ucrânia tem. Ou seja, eles estão mentindo, né. É lógico, né. Ah, e também teve lá em Marinka tentativa de avanço russa, mas também sem sucesso. Por falar em números inventados pelos russos, o Igor Strelkov está falando aqui que a Ucrânia já recebeu mais de 100 tanques Leopard que não foram oficialmente anunciados. É curioso, né. Como é que ele sabe disso, então, né. Lorota desse pessoal. Invenção deles. O Instituto Preciso da Guerra fala sobre a ofensiva ucraniana. Ele diz que o espaço de informação russo está começando a preparar as pessoas para essa ofensiva. Ou seja, o próprio Medvedev falou que sabe que os ucranianos farão uma ofensiva e coisa e tal. Enfim. Alguns bloggers militares russos têm criticado os militares russos por justamente continuar a destruir forças russas ali em Vuledar em ondas de assalto, né. Ondas humanas. Assalto do tipo ondas humanas, né. E estão criticando muito isso daí. E a gente vai ver também que isso foi um dos pontos que chamou a atenção, né. Tem mais vídeos de soldados russos reclamando exatamente disso. Aqui estão os soldados da unidade Storm, que tem tanto presos que foram enviados para a linha de frente e pessoas mobilizadas. E eles estão aqui reclamando que estão sendo enviados para a morte certa durante assalto em Vodiane, que fica ali na região de Avdivka, né. Então, a unidade consistia de 161 pessoas inicialmente e apenas algumas dezenas estão vivas aqui. Eles reclamam ainda que os soldados estão sendo extorquidos, né. Então, se o soldado não pagar para o comandante, ele é enviado para a linha de frente imediatamente e se ferir lá, ele não tem atendimento médico e coisa e tal. Pois é, os caras estão reclamando muito. Não é só eles, não. Também um grupo de soldados russos aqui está reclamando porque diz que os oficiais que comandavam eles da chamada DPR, né, da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, eles simplesmente abandonaram as posições e deixaram apenas os mobilizados lá sem comando, sem saber o que fazer e coisa e tal. mais reclamação dos russos ali. Enquanto os soldados de nível mais baixo, né, reclamam, tem um batalhão que não tem problema, né. Você sabe, um dilema que acontece lá na Rússia é que o pessoal que é filho de gente de mais alta classe, filho de político, filho de pessoas ricas e coisa e tal, eles não querem ir nessa guerra, não são malucos, eles não comem cocô. A maior parte deles vazou para o exterior, fugiu na cara dura, né. Agora, nem todos conseguiram fugir, então uma parte desses filhos de pessoas da elite russa lá acabou sendo mobilizado. Mas não é problema, porque justamente como eles são os filhos da elite, o pessoal criou uma unidade especial da elite, nesse caso, não elite em termos de capacidade de batalha, elite em termos de ser todo mundo filhinho de rico e que, lógico, eles servem a uma distância segura do front, né. fica todo mundo na retaguarda, eles vão lá na Ucrânia e coisa e tal, mas ficam na retaguarda, principalmente fazendo trabalho com drones e coisa e tal, então acaba que não tem risco efetivo lá no final das contas e é aquele negócio, né, tem também o pessoal que quer servir por questão de se colocar como um herói e coisa e tal, ganhar medalha, esse tipo de coisa, então é a situação ideal. O cara, na verdade, ele não está se arriscando verdadeiramente ali, no entanto, eles não correm risco nenhum, né. Inclusive, tem uma tropa própria de soldados russos para proteger esse pessoal VIP para garantir que eles não vão ter de fato nenhum problema, né. E daí, está o pessoal reclamando aqui que, poxa, que realmente é sacanagem isso, né. Bom, mais um problema para a Rússia, a Turquia vai parar de atender aviões operados pelos russos. Hoje em dia, a Turquia é um dos poucos países que ainda mantém linhas de voo regulares da Rússia, são muito usadas pelo pessoal russo que quer fugir de lá, foge para Istambul, né. Mas agora, a Turquia não vai mais abastecer os aviões russos e nem fazer manutenção, justamente porque os russos estavam usando isso para fugir das sanções, né. Mandavam o avião já quase quebrando para a Turquia e lá arrumava uma emergência, uma manutenção de emergência e acabava conseguindo contornar as sanções impostas à Rússia, né. Isso aqui é um vídeo interessante, mostra a ponte da Crimeia, olha só. Isso aqui foi filmado bem no local onde teve aquele incêndio na parte do trem, tá, isso aqui é a parte de baixo da linha férrea que tem na ponte da Crimeia. Dá para ver, olha lá, dá para ver a outra pista aqui e dá para ver que ela aqui está já totalmente consertada, então isso aqui é recente, né. A pista de automóveis na ponte da Crimeia foi consertada no dia 24 de fevereiro, então isso aqui é recente esse vídeo e mostra como que a parte da linha férrea ainda está bastante danificada, né. veja, esse derretimento que tem aqui, essa parte aqui é uma parte de manutenção, tá, isso aqui não afeta muita coisa. A questão é, se essa parte chegou a derreter a ponto de entortar sozinha pelo próprio peso, a viga principal que está mais aqui embaixo, né, que isso aqui não é problemática, isso aqui é só coisa de suporte, de manutenção da ponte, isso não faz diferença, o fato de estar feio assim, isso aqui não faz diferença. o que faz diferença é a viga que está aqui atrás, agora, se isso daqui chegou a derreter desse jeito, a viga também foi sujeita a temperaturas que certamente devem ter destruído as propriedades mecânicas dela, né, então, é bem provável que a parte ferroviária ainda não funcione por um bom tempo lá na Rússia, eles vão ter que trocar todo esse segmento e talvez até os pilares de sustentação que podem ter sofrido aqui também, né. Veja, a Rússia consegue passar trens ali, mas tem que ser um trem com uma carga muito pequena porque se realmente usar a capacidade máxima ali, a viga não suporta, não aguenta. Bom, isso daqui é uma imagem bacana, mas isso daqui fica na Alemanha, isso aqui é o pessoal ucraniano treinando com os tanques da OTAN, um monte de gente parece que já estão chegando no final do treinamento lá, né, então mostra aqui uma grande área de treinamento, um monte de ucranianos e coisa e tal, mas isso daqui não é na Ucrânia, isso daqui é lá na Alemanha onde eles estão sendo treinados nos equipamentos da OTAN, mas em breve isso tudo aqui vai estar na Ucrânia e a gente vai ver esses brinquedinhos funcionando de verdade. Vários países estão doando aviões para a Ucrânia, a gente já falou sobre isso, e um problema que a Ucrânia tem agora é que nos modelos ocidentais eles não têm pilotos suficientes para a F-16, para o modelo da OTAN, é lógico, os pilotos ucranianos podem ser treinados nesses aviões, mas o treinamento leva tempo, até o piloto pegar a capacitação completa para pilotar um avião desse, leva muito tempo, um tempo que a Ucrânia não tem. Então, uma alternativa que eles estão colocando é justamente que pilotos estrangeiros que quiserem poderão ser aceitos na força aérea da Ucrânia para voar os caças ocidentais, e parece que já tem um monte de voluntário para isso, e é uma saída interessante para esse caso, vamos ver se isso consegue de fato viabilizar os F-16 na força aérea ucraniana. Bom, uma excelente notícia, parece que outro dia mesmo chegaram 17 crianças que tinham sido sequestradas ali na região de Resson, foram devolvidas pelos russos, e agora a Lvova Belova prometeu devolver mais 56 crianças. É um bom passo, é uma coisa positiva. Agora, é lógico, isso daí não chega nem perto das mais de 3.600 crianças que foram levadas para a Rússia, ainda tem muita coisa para ser devolvida para os ucranianos ainda, ainda continua sendo um crime muito severo, mas dá para ver que isso gerou preocupação para o pessoal. É aquilo que eu falei para vocês, o Putin, o Putin tira de letras essa condenação no Tribunal Penal Internacional. A própria Lvova Belova também não vai ter problema para ela, mas para para pensar no pessoal que está abaixo deles, você começa a ter um monte de gente que começa a ficar assim, não, não vou obedecer essa ordem, se eu obedecer essa ordem eu estou me condenando no futuro, a gente sabe que essa coisa não está indo tão bem assim, essa guerra, e no final das contas é isso que acaba atrapalhando esse tipo de situação, é assim que acaba funcionando esse tipo de coisa. Então, ok, 56 crianças devolvidas é um bom começo, mas ainda tem muita criança para ser devolvida ainda. Bom, e por fim, deixa eu dar um aviso a vocês, houve essa semana na esfera de informação ucraniana alguns problemas, o pessoal brigou muito, por quê? Porque se descobriu que algumas pessoas que estavam coletando apoio para a Ucrânia, na verdade, estavam embolsando o dinheiro do apoio, infelizmente esse tipo de coisa acontece, existem de fato várias iniciativas interessantes para ajudar a Ucrânia, mas muita gente se aproveita e infelizmente isso acontece, acontece aqui no Brasil também com o pessoal que ajuda as cidades que estão em alagamento, sempre surgem uns espertinhos que falam não, vou ajudar o pessoal na cidade tal, coisa tal, na verdade coleta dinheiro e sai com dinheiro e não ajuda ninguém, enfim, esse tipo de coisa é complicado, por isso que desde sempre eu falo para vocês eu tenho três pontos que eu acho que é válido de doar dinheiro para a Ucrânia se vocês tiverem interesse e quiserem ajudar a Ucrânia, o primeiro deles é o site U24gov.ua que é do próprio governo ucraniano, então é o mais fácil de doar, você pode doar diretamente para a defesa ucraniana, ou seja, o dinheiro que vai ser usado pelos militares ucranianos, ou se você preferir eu não quero ajudar militar, não quero ajudar na guerra, você pode ajudar em apoio médico, ou pode ajudar a reconstrução da Ucrânia depois da guerra, então você pode decidir como que o seu dinheiro vai ser usado, pode pagar, pode mandar em criptomoeda, com swift, depósito, cartão de crédito, é a maneira mais fácil de você doar é justamente usando esse site do governo, mas vocês sabem, nós somos um canal anarcocapitalista, a gente não acredita que o governo é o ideal, nesse caso não tem muita alternativa, porque eles não têm alternativa que não seja usar um governo contra o governo opressor dos russos, mas para quem preferir fazer uma doação direta para indivíduos, um cara que eu sei que é uma pessoa honesta que tem acompanhado essa guerra desde sempre é justamente o rapaz aqui, o Dinko Zluktenko, que é esse rapaz aqui, é um rapaz lá de Lviv, ele mora lá na Ucrânia e ele tem coletado ajuda, apoio, daí ele compra drones, compra um monte de coisa e manda para a linha de frente e ele tem muitos colegas dele, ele não foi chamado para o exército ucraniano, mas vários colegas dele da idade dele estão no exército ucraniano, então ele tem muito contato com o pessoal e faz esse apoio, então se você prefere doar para alguém, para um indivíduo, não para o governo ucraniano, eu recomendo a Dzinga Spaw, que é esse fundo de caridade, a Dzinga é o cachorro dele que ele fez o site em homenagem, coisa e tal, ele fala quantos drones que eles estão fazendo, isso aqui é o balanço de fevereiro, 5 Starlinks, 10 tablets, 5 drones, então tudo isso daqui ele comprou e enviou para os soldados lá na linha de frente, então se você quiser ajudar é outro lugar que eu recomendo também, e por último, se você quiser comprar camisas da Ucrânia com o Sanjavelin e outros tipos também, essa loja sanjavelin.com é uma loja canadense, são canadenses de origem ucraniana e eles também entregam a maior parte do lucro para a Ucrânia, então se você quiser comprar uma camisa, comprar um bóton, alguma coisa, também você vai estar ajudando a Ucrânia através disso daqui, e eles estão no Canadá, então chega aqui no Brasil, eu já comprei várias coisas com eles aqui, chega aqui no Brasil direitinho, demora a chegar, mas chega, as camisas são caras, mas a ideia é justamente muito mais ajudar a Ucrânia do que ter a camisa em si, então fica a dica, e tome cuidado para não doar dinheiro para qualquer um que peça na internet, porque vocês sabem, internet é internet, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.